Mas antes da gente chamar o GD, o prefeito fenomenal, vai falar, vai agradecer a todo mundo, vamos chamar Carlinhos Barro! Obrigado, obrigado. Gente, eu tô muito louco, mas eu preciso de uns segundos de vocês, pra agradecer vocês mesmos. Eu, neste momento, quero agradecer ao nosso Pai, Todo-Poderoso Deus, por nos ter proporcionado uma alegria imensa pra todos nós. Eu, no fundo do meu coração, eu tô muito feliz por vocês, por ser o líder desse município, por ser o campeão. Quero agradecer também, especial, quem nos deu o apoio e a força, como o nosso governador Flávio, aos nossos dois senadores, o FD e a Lisiane, ao nosso presidente da Assembleia, o Otelino, Neto, que deu uma força, como é, ao novo deputado Gastão Dias Vieira. Gente, não é fácil. Se fosse fácil, os outros municípios tinham feito, mas tem toda uma estratégia. A juventude de Vargem Grande me procurou na prefeitura que eu fizesse esse carnaval. Nós montamos nossa estratégia. Esse carnaval maravilhoso, que é de vocês, tem uma estratégia. Estrategista deste carnaval, que se chama Léo Felipe. É, é Léo. E por trás disso, tem a pessoa que executa, está todos os dias, todas as horas, correndo os quatro cantos deste município, desta cidade. É a T.T. Nossos, apreço muito ela, é uma pessoa que tanto. Léo Felipe, Léo Felipe é a pessoa da estratégia, né? Mas a nossa preocupação grande era com a segurança. E eu disse a vocês que agradeciava o próximo carnaval em 2020, se não tivesse nenhum incidente. Incidente, até agora, meus senhores, minha senhora, meus foliões, não houve nenhum incidente em território do Vargem Grande. Pois está garantido o carnaval em 2020. Tenho só a paciência que meu compadre já já vem tomar de conta de vocês. Eu quero agradecer especial ao nosso secretário de Estado e de Segurança, doutor Jeffs, que não me botou toda, não me deu esforço para que nos desse a segurança total do Estado. Quero agradecer também especial pela Polícia Civil, nosso delegado Souza, pela Polícia Militar, o Tenente Zerrinho e pelos nossos guardas incansável Dias. Gente, obrigado muito pelo que fizeram. Eu quero também especial, que não foi fácil recadar recursos para que a gente pudesse fazer do mínimo máximo os empresários vargem-grandenses das cidades vizinhas, que de 500 reais a 50 mil, aqui eu não vou dizer. Muito obrigado, que Deus me dê um triplo, meus senhores. Obrigado de coração, do fundo do coração. Agradecer também especial a minha família, a minha esposa, meus filhos, minha nora, meu pai, minha mãe que estão aqui, meus irmãos, obrigado de sangue, vocês também que são meus irmãos. Quero agradecer também especial aos nossos vereadores da base, que estão incansáveis ao meu lado, me dando apoio. Aos meus secretários, também municipais, que estão comigo, mas também quero agradecer às autoridades que vieram aqui nos prestigiar, como deputado estadual, o entro do curso, que está em solo vargem-grandense, nos apoiando, doutora Polia. Obrigado, obrigado, meu deputado, por você ter meu respeito. Também ao nosso deputado federal, que está aqui em solo vargem-grandense, está conosco no meio de vocês. É uma reca filho, gente. O meu abraço, deputado. E a todos vocês, a todos vocês, que já têm garantido o próximo carnaval. Meus amigos, meu muito obrigado do coração. Obrigado a todas as famílias, obrigado aos prefeitos vizinhos, como o doutor Miguel Itapecuru, o meu amigo vizinho aqui de Ná Rodrigues, todos os prefeitos aqui, o Movelá, que ajudaram, dando apoio ao nosso turista, porque a nossa cidade não coube o número de turista. e eles abraçaram, tá? Obrigado. Meus amigos, neste momento, eu vou chamar o meu compadre, eu sou o CD, ele é o GD. Nas andanças dele, nas andanças dele, nasceu um roteiro, e eu fui convidado para ser o compadre. Meu compadre, está aqui o povo para você. Muito obrigado. GD e CB. Valeu, prefeito CB! O prefeito...